Hoje aqui na minha cozinha eu vou fazer um cural de milho, eu chamo de canjica. Olha só, com duas latinhas de milho que eu já coloquei aqui no meu liquidificador e leite. Lembrando a vocês que os nossos ingredientes estão descritos abaixo do vídeo. Do lado do nome tem uma setinha preta de cabeça para baixo, é só clicar nela que vai sair exatamente as quantidades corretas do que nós usamos em toda a nossa receita. Vou mostrar a vocês aqui ao lado o modo de preparo desse cural maravilhoso, super macio e muito fácil. Vamos lá! Então, para essa primeira etapa nós vamos bater o leite com o milho. O milho quando você colocar você retira toda a água, tá? Vamos bater mais ou menos entre 3 a 4 minutos e vamos lá! Nossa receita está bem batida no liquidificador. Agora eu vou coar. Vamos coar em uma peneira e deixar ela bem macia para cozinharmos com os outros ingredientes. Gente, isso aqui é uma receita tão boa para o São João. Imagina ela com um cafezinho. Olha só, meus amigos, agora vamos dar gosto a essa nossa receita. Em um fogo médio eu vou acrescentar leite de coco. Imagina a delícia que essa minha canjiquinha vai ficar, né? Cural para vocês. Vou colocar também meia colher de sopa de manteiga e vou adicionar leite condensado. Vou pegar aqui no recipiente, colocar tudo na receita. O segredo agora é a gente ficar mexendo até dar o ponto certo. E eu vou mostrar a vocês exatamente o ponto certo. A gente não pode sair de junto e não pode parar de mexer. Então, vamos lá! Enquanto isso, vou escutando minha música de São João, que eu adoro. E já já mostro a vocês de pertinho o ponto certo. Olha só, gente! Por isso que eu escolhi fazer em uma panela fogo médio para baixo ou quase baixinho. Olha só! Estou mexendo já aqui, tem uns segundos. Ainda não está no ponto. Quando ele borbulhar, ele vai estar no ponto e vou desligar. Mas já deu uma boa cremosidade. Olha só! A gente vai jogando a massa para cima e vai fazendo uns pequenos altos relevos. Quer dizer que a massa já não está tão líquida. Está chegando lá! Se você está assistindo o nosso vídeo pela primeira vez, seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso canal Receitas Fáceis da Carla Alencastro. Isso aqui é a maravilha, gente! Para o seu São João, está perfeito! Olha só onde eu vou servir! Eu queria mostrar a vocês. Vou colocar aqui em porções individuais. Vou receber amigos em minha casa. E eu quero oferecer minha canjiquinha. Ou seja, o cural para alguns. Então, já já vou mostrar a vocês o ponto certo e o vídeo está pronto. O cheiro está uma delícia aqui. Vocês não imaginam! Essa é a melhor canjica da minha vida. Muito fácil! Olha só, pessoal! Está borbulhando nossa canjica, ou seja, o cural está pronto. Já vou tirar do fogo e vou colocar nos meus recipientes separados e individuais. Se um dia você fizer aí, você serve como você quiser. Pode ser uma travessa comprida também. Agora eu vou desligar o fogo e está pronto. Olha só, gente! Receita certa! O ponto certo é esse, ó! Eu queria mostrar a vocês saindo da panela, sem estar agarrado, fogo baixo. E aí a receita fica perfeita. Olha só! Não engordou nada, tá vendo? Agora eu vou servir minhas porções para os meus amigos. Olha a cremosidade! Está pegando fogo, gente! Olha só! Olha só! Vamos lá! Bom, pessoal! Agora eu vou colocar a canela, que é de praxe. Esse vídeo aqui é para todos os amantes de comida junina, para todos os nordestinos que adoram essa comidinha. E pronto! Quando meus amigos chegarem, vou me servir essa delícia. Com canela fica mais especial. Cheirinho maravilhoso, que lembra muito a minha infância. Bom, pessoal, muito obrigada por estarem sempre ligadinho. Aqui é o nosso vídeo no final. Essa receita maravilhosa. Olha só de pertinho para vocês. Super cremoso. E uma delícia de canjica ou cural, como vocês queiram chamar. E uma delícia de canjica ou cural, como vocês queiram chamar.